Senhor presidente, expediente final, doutor Sadi Noel, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores, é primeiro um prazer termos aqui em plenário, reforçando o que já, saudação já trazida pelo deputado Valdeck, o nosso ex-prefeito Godofredo Pinto, a quem eu tive satisfação muito grande de compor lá um período da sua gestão, como seu vice-prefeito, como seu companheiro, tenho certeza absoluta que o Godofredo prestou bons serviços a Niterói e vai continuar dando grandes contribuições. E, acima de tudo, um homem do bem, rigorosamente um homem comprometido com a causa pública, com o pensamento republicano, um homem sereno, responsável, e ainda tem muita contribuição para dar para a nossa Niterói. Mas seja muito bem-vindo, professor, deputado, prefeito Godofredo Pinto. Doutor Valdeck, eu tenho que discordar de uma parte do pronunciamento de vossa excelência com todo o respeito que me merece. Primeiro, concordo que não podemos generalizar os quadros de um partido político, estigmatizar todo o conjunto de quadros de um partido. Estão aqui dois, três quadros desse partido que merecem o respeito de todos nós. O Sá de Noel, que preside a sessão, vossa excelência e o prefeito Godofredo Pinto. Agora, concordo também que as questões que levaram ao pedido de impeachment da presidente Dilma podem ter no seu conjunto, do ponto de vista técnico, algumas deficiências. Mas todos nós sabemos que o processo de impeachment em uma casa legislativa, a parte que diz respeito ao processo político, é maior do que a parte técnica. E a presidente Dilma, deputado Valdeck, vem errando muito, desde o primeiro minuto após a sua vitória da reeleição. Errou já no pronunciamento. Já errou quando não levou para o brasileiro um compromisso de uma presidente de todos. Não conseguiu apagar, no seu início de governo, o viés do processo eleitoral, que é um processo do embate. Todos nós sabemos disso. Já disputamos várias eleições. Mas, passadas as eleições, nós que assumimos mandatos, que assumimos responsabilidades públicas, temos que ter a visão para todos. A presidente eleita, sequer, no seu pronunciamento, citou o telefonema que recebeu do candidato derrotado. Sequer. O que é uma coisa que acontece em qualquer país desenvolvido do ponto de vista da democracia no mundo. Sequer fez referência ao telefonema do senador Aécio Neves. Uma eleição dura, é verdade. Uma eleição dura, porque foi uma eleição muito disputada. O presidente Dilma e setores do seu grupo político não conseguiram compreender que, diferente das eleições anteriores, que o vitorioso saiu com uma margem de folga grande, essa última eleição, o país saiu rigorosamente dividido do processo eleitoral. A obrigação da presidente eleita era, já no seu primeiro pronunciamento, falar para a nação que era presidente de todos. De todos. O processo eleitoral passou, vamos agora enfrentar as dificuldades que se avizinham. Acho que a presidente vem errando e errando muito. Errando na política, errando na gestão, não só na gestão macroeconômica, é uma presidente de pouco diálogo, é uma presidente que, na minha visão, com 11 meses de governo, perdeu as condições de governar o país. Agora, concordo também, não pode ser golpe, mas perdeu as condições de governar o país, e todos nós sabemos disso. Perdeu as condições dentro do seu próprio partido, de liderar o seu próprio partido. Então, é uma questão séria, eu lamento, eu falava com o prefeito Godofredo Pinto, não é, presidente, doutor Sadi Noel, nós vamos ter um período aí muito crítico, a macroeconomia passa por problemas gravíssimos, todos nós sabemos disso, os indicadores estão aí, a recessão já está batendo as portas de todas as famílias, estão aí os dois dígitos do desemprego, está aí a questão da inflação também chegando a dois dígitos, estão aí as decisões que todos os governos vão tomando de cortar gastos, aqui eu ouvi e tenho escutado o pronunciamento, trazendo um pouco aqui para a nossa reflexão do Rio de Janeiro, óbvio que o governador pesão, de quem sou aliado, deputado Rogério Lisboa, óbvio que o governador pesão, vai priorizar o pagamento dos servidores do Estado, como vem fazendo. os incentivos que alguns criticam, a gente tem que olhar no conjunto, alguns merecem uma avaliação melhor, é verdade, mas vamos lembrar, deputado Valdeck, que o ICM do Estado do Rio, em 2006, no último ano, do governo Rosinha, era de 14 bilhões de reais, ano passado chegamos a 32 bilhões de reais, então muito, deputado Rogério Lisboa, da desoneração tributária para determinados investimentos, você desonera, e não arrecada, naquele imposto específico daquele investimento, mas a cadeia você contribui, questão do emprego, o Estado do Rio de Janeiro passou de 30 bilhões para 75 bilhões no seu orçamento, um período de oito anos, um período de oito anos, então não foi uma desoneração que como alguns dizem que hoje está fazendo falta, no salário ou na bolsa da universidade, claro que o problema não é esse, o problema é muito maior, o governador Pesão é um homem sério, um homem responsável, está tentando tomar as medidas possíveis nesse enfrentamento que o Rio está fazendo, o Rio ficou altamente dependente da cadeia do óleo e do gás, estamos debatendo isso aqui permanentemente, ontem falava que tive em Macaé, senhoras e senhores deputados, na última segunda-feira pela comissão de turismo, discutindo a crise da hotelaria de Macaé, aquela crise não foi produzida, deputado Godofredo Pinto, pela gestão de Macaé, nem pela política de Macaé, também não pela política do Estado, ausência de políticas, não, tem aí uma crise colocada no brent do petróleo, que está afetando o mudo todo, um desequilíbrio entre oferta e demanda, onde há uma produção muito maior daquilo que se consome no petróleo, planejamento desse ano do Estado, os senhores não estavam aqui na legislatura passada, que aprovamos em dezembro do ano passado, fazia uma previsão de 118 dólares o brent do petróleo, esse ano mal chegou aí a 50 e pouco, já teve 49, expectativa ano que vem que possa chegar perto de 60, expectativa, produção americana do X está muito maior, o mundo árabe continua botando petróleo, a China passa por uma recessão, diminuindo lá o seu crescimento, então há um desequilíbrio, o Estado do Rio de Janeiro passou a ter a cadeia do seu PIB quase em 25%, em cima do processo do óleo e do gás, não tem como não ter impacto, não tem como não ter impacto, isso não foi uma crise instituída, isso agravado, o problema da operação Lava Jato, óbvio, agravado com a crise da Petrobras, que aí o governo tem parte de responsabilidade, não há menor dúvida disso, e a presidente ainda peca mais, porque aí se coloca em xeque o seu lado gestor, que era muito forte quando se fez opção pela sua candidatura, porque na política ela erra sempre, tenho certeza que os bons quadros do PT sabem disso, na política a presidente Dilma só erra, e na gestão também tem errado muito, então essa crise da Petrobras agrava sobremaneira a crise econômica do Rio de Janeiro, a Petrobras é a maior pagadora de tributos no país, era, está deixando de ser, ela quando mexe na sua agenda, deputado Valdeck, de investimentos, e não mexe pouco, estamos falando em bilhões e bilhões, isso afeta sob maneira a arrecadação, na cadeia toda tributária, do país, da União, aos municípios, nós estamos frente a uma crise séria, o Estado do Rio de Janeiro vai enfrentar o ano de 2016 mais dramático do que esse fim, do que esse fim de 2015, nós vamos aí na semana que vem discutir o orçamento, dia 19 me parece, marcado o plenário 19, vamos ter que discutir o orçamento com muita responsabilidade, independente das nossas posições, ideológicas, visão de Estado, não é mágica, é mágica, não pode é aqui na tribuna, é o discurso mais fácil, não pode aqui na tribuna falar que está faltando, porque fomenta um comportamento em cima de uma versão que não é totalmente verdadeira, não está faltando o recurso na empresa terceirizada, porque se deu um incentivo tributário para instalar a Nissan lá no sul do Estado, os números mostram do ICMS o crescimento da arrecadação do Estado, o orçamento mostra, esses investimentos, alguns foram equivocados, foram equivocados, mas o conjunto dos investimentos feitos no Rio de Janeiro, nos últimos 20 ou 30 anos, jamais foram vistos, e olha que eu aqui tinha uma posição de independência, os deputados sabem disso, com relação ao governador, Sérgio Cabral, sou hoje aliado do governador Pesão, merece o meu respeito, merece a minha admiração, é um homem de bem, é um homem comprometido com a questão pública, mas eu não tinha aliança no governo anterior, e sempre reconheci aqui em tribuna, sempre reconheci em tribuna, os avanços que o Rio de Janeiro deu nesses últimos oito anos, em várias áreas, na área orçamentária é uma delas, é só ver o crescimento orçamentário do Rio de Janeiro e comparar com os outros estados da federação, seguramente o maior crescimento se deu aqui, o nosso ICMS em oito anos mais do que dobrou, mais do que dobrou, o imposto próprio nosso, isso foi na cadeia dos municípios, então nós estamos aí frente a um momento difícil do país, o presidente da Câmara, e já terminando, senhoras e senhores deputados, o presidente da Câmara contribui pouco, contribui pouco, acho que o Congresso Nacional hoje está com dois problemas em mãos, que é a questão do pedido do impeachment da presidente da República, é um processo traumático, todos nós sabemos disso, e também o colégio do Conselho de Ética, do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, com um processo aberto por admitir ou não a análise do impeachment, do afastamento do impeachment do deputado Eduardo Cunha, presidente do poder. Na outra ponta, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, já com uma denúncia apresentada no Supremo pela Procuradoria, pela Procuradoria da República. Nós estamos em um momento de muitas dificuldades. Todos nós vamos ter que dar uma contribuição com responsabilidade, uma contribuição republicana nesse enfrentamento que teremos, que não será fácil. As consequências serão, prefeito Godofredo, as consequências serão, trarão um preço alto para a sociedade brasileira. Ninguém consegue definir cenários. Qualquer daqueles que se desenha não apontam um bom futuro. Qualquer daqueles. E teremos aí um ano que todos nós seremos chamados às nossas responsabilidades políticas, os nossos mandatos, trazendo para essa casa aí uma contribuição que possa, pelo menos, encontrar um caminho que seja o menos doloroso para a população do Estado do Rio de Janeiro e para a população brasileira. Que a crise do ano que vem, temos aqui a sabedoria no debate do orçamento, debate do orçamento, de impactarmos minimamente a vida das pessoas, naquelas políticas que são essenciais. Nós teremos que fazer opções para o ano que vem. Teremos que fazer opções. Vamos ter que abrir mão de algumas das nossas vontades e crenças para que a vida do Fluminense seja minimamente impactado nesse ano que será muito difícil. Muito obrigado, presidente.